Como agora vocês já têm o conhecimento sobre as sinapses nervosas, para a gente saber como que ocorre a transmissão do impulso nervoso, é importante que a gente conheça um pouco sobre os neurotransmissores. Por quê? Porque essas sinapses, apesar de elas não terem a mesma velocidade das sinapses elétricas, elas são as sinapses que se têm em maior quantidade dentro do organismo em relação ao funcionamento dos órgãos que têm o controle involuntário do sistema nervoso central. Ou seja, são aquelas que não dependem da interação do animal com o ambiente onde ele vive. Essas reações que ocorrem internamente, elas são involuntárias, de forma que a gente fala que elas não são de forma consciente. Por quê? Porque são necessárias para a manutenção da homeostase do animal e, consequentemente, para a manutenção da vida do animal. Bem, vamos falar um pouco de quem são esses neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas que são produzidas em um determinado local, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e são armazenadas em vesículas próximas às fendas sinápticas. Segundo alguns fisiologistas, eles também são chamados de biossinalizadores. Por que biossinalizadores? Porque eles são substâncias produzidas dentro do próprio organismo com a função de sinalizar algumas mensagens provenientes do sistema nervoso central, tanto para aumentar determinadas reações internas do organismo, como também para diminuir. Tanto é que a gente sabe que existem os neurotransmissores que são excitatórios e aqueles que são inibitórios. Outra coisa importante também é que esses neurotransmissores, eles vão ser responsáveis pelos efeitos fisiológicos ou eletrofisiológicos, como alguns autores chamam também, excitatórios e inibitórios nas sinapses. A partir daí, pessoal, esses neurotransmissores, eles têm a sua classificação de acordo com a sua função. Bom, então, de acordo com a sua função, eles podem ser excitatórios. E aí nós temos dois principais representantes, que é a epinefrina e a norepinefrina, também conhecidos como adrenalina ou noradrenalina. E nós temos alguns neurotransmissores inibitórios, que nós temos aqui os representantes da serotonina e o GABA, que nós falamos anteriormente, que é o ácido gamo-aminobutírico. E é interessante que nós temos também mais outros dois neurotransmissores que podem se comportar de acordo com a necessidade do organismo, tanto como excitatórios quanto como inibitórios, que são a acetilcolina e a dopamina. Então, dependendo de qual tipo de sistema nervoso, que seja simpático ou parasimpático, esses neurotransmissores sejam liberados, eles podem se comportar tanto com a função excitatória como com a função inibitória. Então, pessoal, para que a gente possa entender isso tudo, é importante que a gente tenha algumas coisas em mente. Bom, a primeira delas, para que ocorra a transmissão adequada de impulso nervoso, de qualquer impulso nervoso, nós temos que lembrar que nós temos vários tipos de neurônios interligados, onde, a partir dessa ligação, toda vez que eu tenho uma ligação, eu tenho o quê? Uma sinapse nervosa. Essa sinapse nervosa é constituída de um terminal de um nervoso pré-sináptico, onde eu vou ter a membrana pré-sináptica e, posteriormente, a membrana pós-sináptica de um neurônio pós-sináptico, e eu vou ter a recepção da captação do estímulo pelo corpo celular, onde essa informação vai ser processada e levada pelo axônio até o neurônio subsequente, que nós chamamos de neurônio pós-sináptico, e para que essa informação seja passada de célula a célula, ela precisa ser liberada na sinapse nervosa, quer seja por uma sinapse elétrica, que vai ocorrer por meio da passagem de íons, quer seja por uma sinapse química, que é o foco do que nós estamos falando agora, que é a liberação dos neurotransmissores. Então, para que a gente entenda um pouco quem são esses neurotransmissores e como eles são liberados, nós vamos mostrar aqui, esquematicamente, como que isso ocorre, começando dos neurônios. Então, para que a gente entenda como que são produzidos e liberados esses neurotransmissores nas fendas sinápticas, é importante a gente lembrar de duas coisas básicas. A primeira delas, o neurônio recebe uma informação e, a partir daí, ele vai fazer com que ocorra a passagem dessa informação pelos seus terminais pré-sinápticos para o neurônio pós-sináptico. E, a partir daí, essa mensagem vai ser processada no corpo celular do neurônio pós-sináptico e essa mensagem vai ser enviada até o sistema nervoso central. Bem, chegado no sistema nervoso central, existe uma área que é chamada de hipotálamo, onde, lá no hipotálamo, esses neurotransmissores vão ser produzidos e já liberados em vesículas para a neurohipófise. A partir daí, essa neurohipófise vai começar a liberar esses neurotransmissores também em vesículas, tá? Para as terminações pré-sinápticas de todos os neurônios. Bem, a partir daí, de acordo com a necessidade do organismo, vão sendo liberados esses neurotransmissores. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, aqui, esquematicamente, eu tenho uma vesícula com alguns neurotransmissores. Então, eu tenho várias vesículas contendo milhares de neurotransmissores diferentes em cada membrana pré-sináptica. A partir do estímulo e a partir da necessidade do organismo, nós já falamos anteriormente, vai ocorrer o influxo de cálcio para dentro desse terminal axônico aqui, ou terminal, terminação, né, pré-sináptica. E essas vesículas, elas vão se locomovendo até a membrana pré-sináptica e elas vão romper, né, e nós já falamos também pelo processo de exocitose. Essas, esses neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica. E a partir daí, de acordo com a necessidade do organismo, eles vão se ligar aos seus receptores específicos. E é bom a gente recordar sempre que cada neurotransmissor vai ter o seu receptor específico. E isso é tão importante, gente, e essa organização é tão importante que no momento que os neurotransmissores são liberados aqui na fenda sináptica, já existem enzimas que vão degradar o que tiver de excesso na fenda. Para quê? Nem para superestimular um neurônio, como também para inibir totalmente. Então, nós temos toda uma organização aqui na fenda de substâncias, inclusive de enzimas, que vão fazer com que ou esse neurotransmissor seja degradado ou ele seja reabsorvido para dentro do terminal pré-sináptico para ser encapsulado de novo em vesícula, que aí a gente chama de processo de endocitose, e a partir daí recebam outro estímulo para ser liberado novamente. Então, tudo isso aqui é extremamente bem coordenado pelo sistema nervoso central. E existe uma interligação muito grande entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, que vão atuar de forma conjunta na liberação desses neurotransmissores para que se exerça o controle adequado do organismo. Então, já existem hoje, por exemplo, no mercado, algumas substâncias que mimetizam esses neurotransmissores para quando existir algum tipo de problema no animal, possa existir a administração, claro, de forma ordenada e controlada, desses neurotransmissores de forma exógena para que o sistema nervoso funcione adequadamente para manter a homeostase do animal de forma adequada. Então, pessoal, resumindo a aula de hoje, é importante que a gente conheça que para que ocorra a transmissão adequada do impulso nervoso, nós temos a junção dos dendritos captando a mensagem ou do meio exterior ou do sistema interno, a mensagem para que se tenha uma resposta adequada do sistema nervoso central. Essa mensagem que a gente vai chamar de estímulo é passada do corpo celular pelo axônio, onde ele chega nas terminações pré-sinápticas e vão ser passadas para o neurônio pós-sináptico por meio das sinapses nervosas, que são classificadas em sinapses químicas e elétricas. E a partir daí, dependendo do estímulo gerado, você vai ter uma resposta de ação, quer seja ela excitatória, quer seja ela inibitória. E se nós pensarmos tanto na excitação quanto à inibição de uma resposta, nós estamos pensando exclusivamente em sinapses químicas. E se nós pensarmos apenas em sinapses onde são excitatórias, nós vamos falar das sinapses elétricas. Isso é importante porque, primeiro, as sinapses elétricas têm uma resposta mais rápida e estão diretamente ligadas à musculatura esquelética e musculatura lisa. Já as sinapses químicas, elas têm uma resposta mais lenta justamente porque precisa do influxo de cálcio, a mudança conformacional do terminal pré-sináptico para o caminho das vesículas e, posteriormente, liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!